É muita luxura É muita ostendação, eu mostro a minha fúria Elas ficam em sandecida e é muita luxura Ela não aguenta ver o luxo que só quer por que eu Eu invisto no braço, na poste show em banho É muita bandida pra um delegado só Vamos no chá, vai ser melhor É a ostendação demais, muita loucura Vem pro meu mundo, vai começar a luta Se o despegar é pó, é que é uma barra você vai ver É madeirada até o amanhecer Se eu despegar é pó, eu ando você pra gemer É devagar, eu passo e é com você Se eu despegar é pó, é que é uma barra você vai ver É madeirada até o amanhecer Se eu despegar é pó, eu ando você pra gemer É devagar, eu passo e é com você Vem pro meu mundo, triste e feliz É muita luxura Hoje a noite é tão fluíço Na cara da recaída Volta muito, avó E aí, Luquinha, seu cachorro? E aí, vira vó Tu não esquece a minha sentada Eu não esqueço a sua piracu Vida a vida, avó Olha aí, vira vó Tu não esquece a minha sentada Eu não esqueço a sua É madeirada até o amanhecer Se eu despegar é pó, eu ando você pra gemer É devagar, eu passo e é com você Se eu despegar é pó, é que é uma barra você vai ver É madeirada até o amanhecer Se eu despegar é pó, eu ando você pra gemer É devagar, eu passo e é com você Vida, Vida, eu ando quando Durante o pira e bolê burrato Tá loucão de boss e asas Vó, vá, vó, vá, vó, vá Pas show po é só no saco Vó, vá, vó , vá, vó, vá Vó, vá, vó, vá te dar pra xó, Ọ, pa, xó, pát, xó, pé, xó, pa Vó, vá, 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 vó, vá Vá, vó, vá, vó, vá, tower, vó, vá, vá L你, sú, do Trainer, xin, llá, rá, raste por cê, tá em baixo Ba, la, raste por cê, tá, em baixo Papavo, papavo, papo, 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 papo. Pegada é pó, é que eu na base a você vai ser, É madeira da até o acompanheço, que se eu te pegar a pana, Eu bate o pegue pra te ver, é devagar de um braço já, Poumento, me ando dando na instante, Tive-tão da zé